A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver esse tampado ai Sim! O jogo é muito louco Não deu pra nada! Vem, vem! Vem geral comigo, vem geral. Nossa, velho. Vem. O outro ali já foi. Vamos dar umas manobras aí. Nossa, velho. Calma. Aquele ali não tem nem em frente, mano. Olha o outro voando. Ganha quem sobreviver. Vem cá, carrinho. Vem cá. Deixa eu falar um negócio contigo. Vai, vai, vai. Toma. Não, não é bravo. Estou sem frente já. Só o motor. Ah, é. Cadê? Vem. Vem. Vou pegar uma velocidade. Toma. Toma. Eita, velho. Um bagulho muito louco. Crack. O cara carregando os pneus. Segura. Tá bom. Tava de lado já, mano, cara. O outro só tem uma roda. Ih, caramba, fiquei friso. Caraca, mano. Eita, velho, eita. Pegou as velocidades. Velocidade, eu cheio. Toma. Olha o motor, como é que tá. Deve ser que vai dar merda, gente. Cadê ele, velho? Cadê ele? Será que ele tá me seguindo? Nunca nem vi. Deve dar, não tá em nenhum outro local aqui, ó. Olha aí, mano. Só jumentar um ali. Ah, gracinha, né? Sai de ela, sai de ela. Sai de ela, sai de ela. Nossa. Oi! Oi! Muita, piado! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma